Olá, segundo ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de inglês, segundo ano, A e B, professora Fernanda Ramos, terceiro bimestre. A atividade da aula de hoje é a atividade da página 71. O que você irá fazer aí? Você irá escutar, ler e depois pintar cada lugar, cada lugarzinho desse, cada estabelecimento comercial, cada lugarzinho desse da cidade, você vai pintar de acordo com o que você ouviu. Ali em cima tem algumas frases, tá? Nós vamos ouvir essas frases em inglês e você vai prestar bem atenção. Presta atenção nas pronúncias de cada palavrinha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar o áudio agora, só que eu vou colocar assim, dessa forma, tá? Enquanto eu for colocando, enquanto o áudio vai rolando, vai falando, aí eu vou acrescentando as frases, tá? Depois que você fizer isso, você vai pintar, ok? De acordo com cada cor que você ouviu, que você escutou. Então, vamos lá. Presta atenção. It is a green park. It is a yellow bank. It is an orange post office. It is a blue police station. It is a pink drugstore. It is a red school. It is a gray hospital. Bom, então tá aí. Essas são as mesmas frases que estão lá na página 71. Então, você vai pintar cada lugar com a cor que está sendo indicada, tá bom? Assim, ó. Presta atenção. É um parque verde. Você vai pintar o parque com a cor verde. É um banco amarelo. Você vai pintar o bank, tá? O banco de amarelo. Esse banco aí não é aquele banco de sentar não, tá gente? É o banco onde a gente vai lá, que mexe com o dinheiro, tá bom? Então, você vai pintar a agência de correios de cor laranja. É um supermercado marrom. Você vai pintar o supermercado de marrom. É uma delegacia azul. Você vai pintar a delegacia de azul. É uma farmácia rosa. Você vai pintar a farmácia de rosa. É uma escola vermelha. Você vai pintar a escola de vermelho. E, por último, é um hospital cinza. Você vai pintar o hospital com a cor cinza, tá? Então, vamos ver como fica. Então, tá aí aquela mesma imagem, tá? Eu não fiz a pintura aqui na videoaula. Eu não pintei. Mas você vai pintar de acordo com o que acabamos de ouvir, tá? Eu vou colocar o áudio mais uma vez. Você vai prestar atenção em cada palavrinha, em cada frase, junto aí no seu livro, tá bom? Então, pega o seu livro, na página 71. As frases que estão sendo faladas no áudio, tá? Tá bem acima desse quadro aí. Ok? Tá bem acima desse quadro. Você vai só acompanhando. Tá bem acima desse quadro. Eu vou colocar mais uma vez e você presta atenção na pronúncia de cada palavra, tá bom? Nas palavras como park, bank, post office, supermarket, drugstore, school e hospital. Então, presta atenção mais uma vez, ok? É a green park. É a yellow bank. It is a blue police station. It is a pink drugstore. It is a red school. It is a gray hospital. Bom, então, turma, você vai pintar o parque de verde, tá? O parque tá bem ali no cantinho. Você vai pintar o banco de amarelo, a agência de correios de laranja, o supermercado de marrom, a delegacia de azul, a farmácia de rosa, a escola de vermelho e o hospital de cinza, ok? Então, essa é a atividade da aula de hoje, tá bom? Você só vai pintar de acordo com as frases, tá bom? Que está aí acima dessa imagem aí. Então, é isso, turma. Thank you. Vejo vocês na próxima aula. Have a nice day. Tenha um bom dia. Bye, bye.